Estou formando, estou pedindo, só Deus sabe amor, meu irmão, perdido, meu coração, Deus sabe amor, Deus sabe amor, meu coração, Deus sabe amor, meu coração, Deus sabe amor, Deus sabe amor, meu coração, 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 Deus sabe amor, 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 Deus E não desconta todas as coisas que eu perdo também Todas as coisas que eu perdo também Eu não vou fazer 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 Eu sou formado Eu sou pedido Só nessa minha dor Você tem que bom Meu coração Ele é da frente Alarece o meu valor Eu não vou fazer Eu sou pedido Eu pregui Só nessa minha dor Meu coração, meu coração, Senhor Mais ou menos amor Mais ou menos amor Mais ou menos amor, meu amor Já subi Nossa senhora, vem aqui Eu quero agradecer a ti